E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 com o Mago Então, comparado assim ao último vídeo, acho que eu dei alguma pequena farmada Consegui achar esse anel que dá 15 de tudo Então isso eu consegui através, farmando naquele garoto, né? Ah, esqueci o nome dele Mas é um garoto que vende itens raros Então tem a metodologia de como fazer isso Eu acho que eu postei isso no vídeo com o guerreiro Então a gente vai voltar aqui, a gente tá aqui no cave Então vocês sabem que eu tô aqui com o staff ou bastão, né? Que solta magia Fireball Então... Vale a pena você ter um bastão referente a isso E pode ter certeza, porque cara, eu acho que a melhor magia do jogo assim Que nem eu comentei em outros vídeos É o Fireball Outra coisa também é que Eu já consegui... é lógico que Já... já cheguei assim a masterizar o personagem E cara, não tem magia melhor do que Fireball, cara Pode ter certeza Se você for ver assim, Flammy Wave Se você for ver na barra de status de magia Aparece que o dano dos dois é igual Mas não, cara Fireball ele supera Isso pode ter certeza, tá? Então a partir de agora O mago, ele tem que ter uma na shield Não tem como, porque Deixa o... opa Vou usar o... vou aproveitar pra usar o Flammy Wave E matar esses malditos Deixa eu primeiro usar esse Light Aí, matei um aqui E o Flammy Wave Olha aqui, olha aqui Nessa! Nossa, foi uma carnificina, mano Nossa, saiu atropelando, mano Caramba E outra coisa que eu descobri É que conforme você vai melhorando o level Da magia A magia, ele sai bem mais forte Bem mais rápido Por exemplo, vocês podem ver que o Fireball Ele tá... tá indo assim Até que... Devagar Mas, cara Eu masterizei ele No level 15 Que é o... Todas as magias O máximo de level É level 15, tá? Aí eu cheguei a soltar a magia No... no máximo Cara O Fireball sai com Uma velocidade assim Muito, muito rápida Então... vamos lá Caramba Vou... esses de fogo Tem que matar com Light Nossa, com um Fireball Matou dois, cara Nossa Isso é muito da hora, né? Então posso... posso ter certeza Que essa é a melhor magia Uma das melhores magias, né? Firewall também ajuda bastante Aí vou... vamos matar ele aqui Com... com Light Esses... esses aqui Eles são imunes a fogo Então tem que... Tem que usar o Light Eu poderia usar o Shane Lightning Que é um pouco mais forte Sim Mas o Shane Lightning Ele torra a sua... A sua mana Então vai no Light Nem mesmo E acho que também tá dando conta Com um tiro tá matando Então tá bom Ah... pera um pouco Deixa eu colocar o Mana Shield Mana Shield Mana Shield Mana Shield Cadê? Fireball... Ai, filha da mãe Fireball... caramba Tirou metade do meu... do meu... Meu sangue Vamos usar aqui as... Poción Então esse cajado assim Com... já com a magia junto É bom porque... Cara... Ah... Eu não... não tô assim Quase que masterizado Então... Eu vou gastar muito... Muita... muita mana Então é bom você... Usar isso aqui E fora que pra carregar a magia Com a Eidrias Ela vai cobrar... Eu já cheguei a torra tudo, né? Eu acho que é... Eu tô com 50 Ou mais ou menos 60 magias Nesse cajado E 60 magias É mais do que o suficiente Pra você poder Finalizar o... Um level assim De um... Um cenário aqui, né? Um... Um level aqui do mapa Nossa, mano Essa magia do Nova também Show de bola E pra ela recarregar Assim... Você ter... Gastou tudo Acho que ela vai cobrar Uns 1.500 A 2.000 Então eu acredito Que sai barato Vale a pena Fora que dinheiro Não é problema Nesse jogo, né? Fora que dinheiro Fora que dinheiro Fora que dinheiro Fora que dinheiro Cara, essa magia É muito da hora, mano Cara, quando vocês... Vê ele assim No level masterizado Dessa magia Cara, vocês vão adorar Essa... Esse Fireball Deixa eu colocar o Lightning 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 Não, não, não Esses uns melhores recursos ao meu nome do Pablo. O que é o Ultra? Qual é a mensagem? Yokozai! de ficar mudando pra lá então vai alguns vou matar na porrada mesmo na na cajada rada o poção de mana sempre bem vindo uma outra magia que eu quero masterizar é o teleporte cara chega uma hora que eu vou ficar usando o teleporte assim avontes imagine depois que eu masteriza todos os atributos né o mago com 250 de de médio então cara ele vai ter quase 500 de mana assim pra usar e abusar então nossa eu tô esperando muito do outro empolgado para chegar nesse nível e é lógico que quando eu entrar no réu né no mapa quando que é o inferno real aí sim que eu já vou poder comprar os atributos não o elixir de médica aí cara pode ter certeza que eu vou gastar horas só só formando com o mago mas vai valer muito a pena e aí outra coisa também eu descobri para que serve a magia do telekinesis ele serve para você pegar um item de longe ou você ativar um o shine né que aqueles negócio lá que da bênção ou maldição de longe então é né então mas esse cara mesmo assim eu acho inútil né e eu usei assim algumas vezes eu acho que vale mais a pena quando você tivesse destruindo assim aqueles inimigos que ficam próximo ao diabo e aí vamos por 70 evitado encontra com o chefão então você usa esse esse telekinesis para pegar os itens que estavam e que estão próximos ao diabo então você pode usar para isso mas não vejo assim eu vou tentar a utilidade o meu golem teoricamente o golem assim aparece que ele ele tira pouco de dano mas cara pode ser certeza que é forte e aí 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 a caraca vou ter que isso vou soltar o portal aqui talvez eu vou jogando né pois depois vai vai liberando aqui é o espaço acredito eu e aí e aí e aí Deixa eu colocar o Lightning Matei dois com um tiro Que beleza Caramba Fireball, Fireball Inferno, toma o inferno Não morreu Vai tomar então Fireball Cadê? É um Firewall Ai que bosta E fica aí Acho que vou colocar um Hum, pera um pouco Gasta a poção O que mais? Vou colocar um Fireball Vamos agilizar Eu ia usar Fireball Mas Tá bom Deixa eu trocar pra Lightning Oh caramba Cara, eu fico com dó de gastar aqueles Full Healing É um Full Full Mana Ah, cadê? Fireball Ah, vou moler esse livro Vai Cadê? Elemental 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 Cadê? Oh, não tem Não tem Elemental Oh Mas Será que eu leio o guardo? Será que eu leio o guardo? Ah, vou ler Elemental é É um É meio que uma magia de fogo Mas é uma pessoa É Como é que fala? É uma pessoa Em forma de fogo Que vai correndo Para o inimigo E ele explode Como se fosse Um Fireball Vocês conseguiram entender A minha lógica? Né? Então Vamos suportar um inimigo Aí você Clica O botão direito E E solta a magia nele Então Vai sair correndo Um cara assim De fogo E ele vai assim Atrás do inimigo Ele explode Como se fosse Um Fireball Tá? Então essa é a magia Do Elemental Tá? Entre ele Cara Eu prefiro O Fireball Do que Elemental Não sei É uma preferência minha Né? Acho que O dano Nominal mesmo Eu acredito Que O Fireball É bem mais forte Nossa Meu Uma Magia dada Tá Tá matando Aqui Tá Festa Meu Caramba Essa magia É muito Da hora Corona Várias Vamos aqui Oh Não sabe que Flash também Matava tanto assim Eu não batava Tanta fé nesse Flash Eu ainda Não boto Então acho que a gente Já conseguiu Finalizar aqui O mapa Então vamos Acho que Descer né Pro próximo level Eu não sei Talvez Dá mais uma olhada Vai que eu esqueci Algum Algum inimigo Algum item Mas aqui também Tipo Tem uns caminhos de lava Então Cara Dá vontade De ter Teleporte Aqui Ah Eu vou ter que Dar uma subida Na cidade Então vamos fazer Todo esse caminho Até Cara Será que eu solto Um portal Aqui Ah não Tem o Envy of Fury Lá Então vou ter que Ir lá De qualquer jeito Envy of Fury Envy of Fury Então vamos Fazer aqui as transições Levar o Envy of Fury E vamos lá Aí o ferreiro Ele vai dar uma espada Que é o Griswold Edge É uma espada boa Mas não é a melhor Pois Se você ficar Farmando com aquele Com aquele moleque Você consegue Itens bem mais Fortes do que Esse né Que o Griswold Vendeu Deixe um tempo E escuta Aí cara Eu acho que eu vou Vou deixar Vou deixar guardado Só por desencargo De consciência Outra espada Deixa eu ver Sete de tudo É Vamos deixar guardado Aí vai Vou vender Esse item Nem precisava Não vou vender Esse anel Vamos ver Se tem algum item Que vale a pena É o Não 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 O Sete Cinco Vamos ver Cinco Quatro Não Quatro Cinco Não Anel De força Não Vamos consertar Aqui Os itens Não Não tem item Então Dá uma organizada Básica Acho que eu vou Comprar Algumas Poção Sei lá Vamos dar uma Na bruxa Na Idris Uma Pequena Editador No vídeo Aí o que eu vou Fazer Eu vou dar uma Farmada Aqui Nas magias Então O que você faz Você salva o jogo Carrega Fala com ela Novamente A tela E atualizando Aqui os itens A venda Então Geralmente Aparece uns Cajado Fortes Cajado Daora Geralmente Aparece Alguns Livros Aí você Consegue Ficar Upando A sua Magia Então Eu fiz Isso Assim Diversas Vezes Vamos Recarregar O que você faz Estou Mais ou Menos A magia Dele Ensino Não é Tão Boa Esse Parece Ser Legal Ele Resiste A tudo De 28% Então É um Steff A take Interessante Livro De Bon Spirit Cara Eu não vejo Tanta Utilidade Nessa Magia Eu vou Comprar Magia Do Bon Spirit Dizem Que ele Reduz Para Um Terço Do Hit Point Dele Cara Eu não vi Tanta Utilidade Porque A partir Do momento Que você Entra No Hell Muitos Dos Inimigos Ele tem Aquela Resistência Mágica Então Teoricamente A magia Não Não Surte Tanto Efeito Vamos ver Mais uma Vez Tem Livro Aqui Do Stone Curse Deixou Pegar O O Vamos Comprar Vou Ler Ele De Novo Cadê Então É Assim Que Eu Vou Lendo Diversas Vezes O Livro De Magias E Depois Eu Aí Eles vão Ficando Cada Vez Mais Fortes Tanto Na Partir De Dano Ou Na Partir De Consumo Então Vai Reduzir Bastante 20 Agora 17 Então Olha Como Ajuda Bastante Aí Você vai Fazendo Isso Até Também Encontrar Algum Cajado Mais Forte Aí Vai Fazendo Isso Diversas Vezes É Lógico Que Eu Não Vou Torturar Vocês Ficar Fazendo Isso Toda Hora Eu Sendo A Soul Em Search Of Answers Vamos Comprecido Tão Portal O Fireball Vou Aproveitar Também Para Fazer Um Pouco De Grana De Uma Pequena Editada No Víde Também Pois Não É Na Primeira Que Acertei Acho Que Devo Ter Tentado Um 4 5 Vezes Vou Vender Aqui O Cajado Que Vale 31 Mil Cara Esse Cajado Eu Estou Empolgado Para Tentar Pegar Ele Ela Acho Que Meu Magic Tem Que Melhor Bastante Eu Tenho Que Upar O Magic Eu Comprei Aqui A Magia Do Ai Caramba Estou Sem Espaço Aqui Deixa Eu Dar Uma Organizada Aqui Ai Vou Comprar Magia Do Fireball E Do Town Portal Então Vamos Ver Aqui O Fireball Ah Não Dá Para Ver Porque Estou Com Estesse Mas Mesmo Assim Ele Vai Melhor Alguma Coisa 18 É 18 Então Tem Algumas Magias Que Mesmo Você Lendo Diversas Vezes O Livro Ele Ele Não Tem Tanta Melhoria Vocês Podem Ver Que Eu Recarreguei Cajado E Me Custou 2000 De Ouro Então Acho Que Valeu A Pena Sim Vou Dar Mais Uma Lida Aqui No Fireball E Outro É Já Não Consigo Mais Up Pois Eu Tenho Limitação De Magic E Depois Que Eu Alcançar 250 De Magic Vamos Porque Eu Peguei Um Livro E Eu Queira Upar Ele Mais Ainda O Livro Assim Toda Vez Que Você Lê Uma Vez Você Sabe Que Ele Vai Demandando Mais Magic Para Poder Continuar A Ler Mais Ainda Vai Chegar Uma Hora Que O Limite Máximo É 250 255 Né De Magic Né E Você Sabe Que O Atributo Tem Sido Total Do Personagem É De 250 Então Como Eu Vou Conseguir 255 Usando Anel Usando Outros Itens Que Aumenta O Magic O Atributo Então Você Alcançando 255 De Magic Você Consegue Ler Todos Os Livros Quantas Vezes Você Quiser Até Masterizar O Máximo Que É O Level 15 De Cada Magia Tá Então Ficar Sabendo Sobre Isso Eu Fiquei Sabendo Isso Recentemente Depois Que Terminei De Jogar Com O Mago Que Tá Gravado Ainda Preciso Dar Uma Editada No Vídeo Mas Pode Ter Certeza Que Mano Eu Joguei Com Guerreiro Pensava Que O Guerreiro Era O Melhor Mas Não Aí Depois Eu Joguei Com Arqueira Pensando Que Arqueira Também Era Legal Mas Posso Ter Certeza Que O Melhor Personagem É O Mago Cara O Muito Poderoso Cara É Sério Vocês Vão Ver A Gameplay Em Breve Vocês Vão Ver O Quão Overpower Ele É Depois Eu Consegui Fazer Várias Combinações E Colocar Que Ele Consiga Resistir Ao Máximo Todos Os Três Elementos Que Mana Shield Também Já Master Isada A Magia Cara Qualquer Tipo Magia Que Eu Tomo Vai Tirar Assim Um Fiato Do Mana Então Caramba Tipo Eu Tomando Assim Várias Magias Mesmo Assim Eu Continava Em pé Coisa Que Se Eu Tivesse Com O Guerreiro Já Tava Assim Já Tava Tipo Batendo As Botas Então Pode Ter Certeza Que Cara Eu Vi Assim A Magia Também Tudo Bem Agora Eu Tô Apanhando Mas Depois Que Eu Ficou Forte Ninguém Segura O Mago É Sério Então Eu Vou Tentar Fazer Um Speed Run Já Com Ele Já Master izado Então Vamos Ver Assim A Carnificina Que Eu Vou Fazer Com O Mago Vocês Vão Ver Vai Ser Muito Da Hora Cara Essa magia Do Phasing É Não serve Para Nada Mas Vamos Deixar Guardado Só Para Então A magia Ele Vai Muito Vai Até Mediano Né Mas Que Vai Chegar Uma Hora Que Cara A Velocidade Dele Vai Tipo Vai Ser 100% Mais Rápido Né O Disparo Dele Vai Ser Muito Mais Rápido Né Aí Chega Uma Hora Em Que Lá Pra Quase Quase Quando Você For Destruir O Diablo Vai Ter Vários Magos Que Vai Ficar Soltando Vários Fireballs E É Nítido A Comparação Enquanto A Magia Dele Ainda Tá Para Chegar Em Você O Seu Tiro Já Matou Ele Né Eu Vi Eu Falei Caramba Mano Eu Não Sabe Que Essa Magia Assim O Pado Ao Máximo Era Tão Foda Né E Outra Coisa Também É Que Chain Lightning Quando Vocês Viram A Jogabilidade Que Eu Havia Feito Com Tanto Com Guerreiro Quanto A Arqueira Vocês Podem Ver Que Ele Acabava Com Três Inimigos Né Ele Saia Três Light Três Lightning Em Três Inimigos Mas Quando Eu Masterizei Ele Até O Level 15 Meu Ele Consegue Pegar Até Cinco Então Cara A Magia Do Chain Light Ficou Muito Muito Foda Também Então Esperem Que Cara A Gameplay Quando Vocês Ferem Ver O Mago Já Masterizado Todas As Magias Todos Os Atributos Com As Melhores Armas Tipo Melhor Resistência De Elementos Cara Ele Vai Estar Muito Da Hora Então Aguardem Que Vocês Vão Gostar E E Aqui Vamos Lá Cadê Deixa Colocar O Light Vou Tentar Matar Com Chain Light Aqui Tá Aparecendo Três Né Então É Porque Ainda Não Estou Aceitão Masterizado Assim A Magia Mas Depois Vocês Vão Ver Que Vai Aparecer Cinco Cinco Lightnings Em direção Oposta Então Ficar Ficar Ligado O Caramba O Deu Quando Vem Dois Inimigos Com Resistência Assim Diferente Cadê Light 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 O Caramba Faribol 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 Usa O Healing Faribol Faribol Cadê Faribol Ah Filha Da Mãe A Filha Da Mãe Vem 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 Tive Que Chegar Mais Perto Para Ter Certeza Que O Tiro Vai Alcançar Ele Então Também Foi Bom Para Ficar Gastando Esses Esses Scroll De Shilling Depois Já Tava Mexendo Saco Né Vamos Dar Uma Organizada Aqui Básica Pegar Aqui O Escudo O Link Despertar Aqui Há mana então vou ter que me contentar com o lightning em si vou gastar aqui só um pouco mais aproveito uso fulmana aí o bom pelo menos ele está morrendo com um tiro porque se não foi isso aí vou ter que trocar pra ti em light nem mesmo eu troco aqui o fireball bola de fogo opa mais um escudo caramba deixa eu dar uma organizada aqui acho que é possível é possível sim a gente realmente o próximo jogo eu tô pensando em realmente talvez se eu compro o diabo 2 então qualquer coisa comentem se bem que muita gente assim gostou do diabo 2 mas cara não sei eu não curti muito tudo no light o caramba ainda bem que eu usei o fulmana que tava no meu cinto Ah, tem Shore Battle Ball Eu vou soltar aqui o portal Aí depois, quando eu for subir Eu Eu pego o item Eu abandono aqui algumas poções e depois eu pego ele Então vou, deixa eu ser Ai caramba, vai ter que trocar pra Lightning Oh, oh caramba Lightning Lightning Dinheiro Ai caramba, cadê, cadê Fireball, Fireball Fireball Nossa, tá torrando aqui as minhas Deixa eu usar aqui o full mana Ah, Lightning Ai caramba Tem que achar algum item que segure isso aqui Caramba Lightning, Lightning Fireball Não, vai ser na cajadada mesmo Cara Acho que ainda dá pra matar mais alguns inimigos Antes de dar uma subida Você esperou? Ai caramba Por essa eu não esperava Eu tentando eliminar item E começa a vir mais itens Aí vocês vão falar Então pra que você Você fica pegando Mano, é de graça Mano Eu vou pegar É lógico que eu vou pegar Ah, é Dinheiro assim Não é problema Mas mesmo assim Eu Eu gosto de colecionar item Já torrei toda a magia Que tava no cajado Então vocês podem ver Que não aparece mais Aquele ícone laranja Do Fireball Não, Fireball Oh caramba Então Eu vou ter que dar uma recarregada Com a Com a Bruxa Com a Adrias Um Lightning aqui E acho que já matamos aqui Todo mundo Desse Desse mapa Desse cenário Já exploramos aqui Todos os cantos Nessas horas Que se tivesse um teleporte Cara Ia Economiza muito meu tempo Tem um canto aqui Ah, tem um canto aqui Ah Que eu ainda não consegui explorar Eu acredito que não tem mais inimigo Ah, não tem mais Cara Gente Eu acho que o vídeo assim Já tá bem Bem longo Pra variar Então Vou dar uma Pequena Cortada Aqui E aproveitar também Pra dar uma Subidinha Aqui na Cidade Tá Então Espero que vocês Fiquem com o restinho Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu I cannot Carry Anymore E tardar No canal Deixe Meu Deus Amém sin From